3, 4... Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi E na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro rir Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar razão para viver E na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Azul da cor do mar Azul da cor do mar Zul da cor do mar Oh, oh, oh